Fala meus amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Dando continuidade a séries de vídeo, hoje eu trago aqui e vou demonstrar para vocês no passo a passo como utilizar o Xtender HDMI via cabo de rede, esse possui 60 metros aqui da Cirilo Cabos. Bom, já está montado aqui, você deve estar falando, pô, daí está fácil, né? Mas você vai entender, se você continuar aqui no vídeo, como é simples você montar, seja você uma pessoa com conhecimento mais avançado, seja você que não tem conhecimento nenhum, tá? Uma pessoa mais leiga. Até a mulherada também vai conseguir ligar, tenho certeza disso. O produto não precisa ser configurado de forma nenhuma, tá? Então, está ligado aqui, a minha máquina está aqui. Bom, perfeito. O que que o produto... Já vou falar até o conceito do produto, tá? Eu estou representando aqui, ó, ó, ficou preto aqui, ficou aqui, ó, mas... Então, vê que não é fake news. Então, tudo contrário aqui. Então, você vê que está ao vivo, as coisas acontecem mesmo, tá? Então, você vai entender que você que está com medo de comprar o produto porque, de repente, pensa que não vai conseguir ligar, ou por você que já comprou e, de repente, está com alguma coisa aí, com uma dificuldade, vai entender que é muito simples, tá? Eu vou desligar daqui a pouco. A gente vai falar um pouco do conceito do produto. Ele pode ligar um notebook, pode ser um PC, pode ser um videogame, pode ser qualquer outro aparelho, pode ser uma filmadora, pode ser um DVR, ou qualquer outro aparelho que a saída seja HDMI, você vai conseguir fazer isso, tá? Ah, eu tenho um Mac e não é HDMI. Você utiliza aquele conversorzinho de mini DisplayPort, que é o mais comum, transforma em HDMI, vai perfeito. Ah, é VGA, minha máquina antiga. Use um conversor de VGA para HDMI e vai conseguir fazer isso. Produto passar áudio e vídeo, mas para mais detalhes, para o vídeo não ficar muito longo aqui, vê na descrição que você vai entender. O cabo utilizado, recomendado aqui pela Serilo Cabos, somente cabo obologado. Eu, em especial, gosto de utilizar o categoria 6, porque eu tenho sempre a impressão que a qualidade fica melhor, tá? Então, vamos picar pelo excesso, mas pode ser o categoria 5 também. Vantagem do produto, ponto positivo, apenas uma via de cabo, tá? Apenas uma via de cabos. A maioria do mercado utiliza duas vias de cabo, que você acaba gastando um pouquinho mais com cabo de rede. Esse aqui só tem uma via, é uma vantagem e passa tanto áudio e vídeo perfeitamente. Eu vou desligar, vou mostrar para vocês como você vai receber o produto, como você vai ligar, você vai entender que é muito simples. Vou desligar aqui, desliguei. Viu que desligou? O produto possui um transmissor, que é esse daqui, e o receptor, o receiver, tá? Possui o Win, que é a entrada HDMI que vai vir da máquina ou do seu aparelho, né? Que seja HDMI ou que transforme em HDMI. E aqui tem a entrada de fonte. Essa fonte já acompanha uma fonte que é 110 e 220. E tem o cabo de rede que você vai encaixar aqui, que vai mandar os seus 60 metros de distância. O receptor tem o HDMI out, que você vai mandar lá para a sua tela. Seja ela um projetor, um monitor, uma TV, ou qualquer outro aparelho que receba a HDMI e transmita. E vai ter o rede que vai receber, né? Lá os 60 metros por aqui. E a fonte também, que já acompanha o produto, que eu já disse. Então, mostrando de novo, dois aparelhinhos simples e até portátil, tá? Então, vamos ligar. Vamos dizer que você está recebendo o produto, tá? Recebe o produto. Transmitter. Liga o cabo HDMI. Ligou? Ótimo. Liga o cabo de energia. Já acompanha o produto, como eu disse. Tem um cabo de rede lá de 60 metros. Vou até ilustrar aqui. Então, você passa lá pelo conduíte, pelo duto, pelo salão. O pessoal de igreja compra muito, tá? Por isso que eu ilustro bastante. É bem difícil passar. De repente, você passa um cabo de rede. De repente, o cabo de rede já está até lá estruturado. Já fica mais fácil para você passar. A forma de montagem, 568A. O receptor, tá? O receiver. Você liga no HDMI, que nesse exemplo aqui é uma TV. Porém, pode ser monitor, projetor, entre outros que eu já falei aqui. Liga o cabo de energia, alimentou o produto. Depois que passou lá os 60 metros no ambiente que você vai ligar, liga o cabo de rede. Em alguns instantes, viu que se você tinha medo, se o produto funcionava, como que ligava, percebeu que é muito simples estar ligando. Então, você pode interagir da forma que você achar melhor, né? Se eu quisesse abrir um site, qualquer outra coisa. Se eu já tivesse uma mídia para rodar. Se fosse uma câmera, exatamente essa câmera aí que está me filmando também, ia conseguir um videogame. Qualquer outra coisa que você queira reproduzir. E fazer com isso para o cabo HDMI. De repente, você tem dificuldade de passar um cabo HDMI. De repente, você não está encontrando um cabo HDMI de 60 metros. Essa é uma solução prática, simples e rápida para você fazer. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Mas, se ficar qualquer tipo de dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Quem já conhece o canal, sabe que a gente responde todos, tá? Quem não conhece o canal, já aproveita, se inscreve aí no canal. Porque todas as vezes que a gente colocar assunto desse tipo aqui, você vai receber em primeira mão. E o YouTube vai entender que você gostou, várias pessoas estão gostando. E vai indicar para mais pessoas e acaba nos ajudando aqui, tá bom? Caso você tenha interesse no produto, saiba que enviamos, entregamos para todo o Brasil. Peço já para você curtir o canal aí, de novo. E até os próximos vídeos.